Olá, meu nome é Bruno Fernando e hoje eu estou fazendo um vídeo diferente, um vídeo especial, pois eu completei um objetivo que eu queria muito, fazer 5 mil inscritos ainda esse ano. Eu agradeço muito a vocês por terem se inscrevendo nesse canal e por verem meus vídeos, pois de agora em diante vou tentar fazer eles com uma maior frequência e com muito carinho e qualidade. Eu espero que vocês gostem. Bom, nesse vídeo eu vou fazer... vou responder algumas perguntas que vocês me fizeram no Discord, novamente um vídeo de respondendo perguntas dos inscritos. Eu espero que vocês gostem desse vídeo e vamos direto ao assunto. Mas antes de começar, eu gostaria que você compartilhasse os vídeos do meu canal e recomendassem para os seus amigos e dessem seu like também, pois isso pode me ajudar muito. Infelizmente o YouTube está com novas diretrizes e depois de eu ter ficado muito tempo sem postar vídeos, né, como vocês sabem, o YouTube parou de recomendar o meu canal e isso acaba por me prejudicar. Por favor, espero que eu entendo e espero que me ajudem. Vamos logo responder as perguntas aqui no Discord. Vamos ver aqui as perguntas. Bem, eu prefiro o Nescau por questões, assim, pessoais. O Nescau é muito bom. Eu, na verdade, gosto até do Todd, mas eu prefiro o Nescau. O Nescau tem um gosto melhor. Não, que Todd seja ruim. Mas é assim que eu penso. O que lhe deu coragem a fazer esses vídeos lindos? Bem, primeiramente vamos ver. Creio que a minha coragem para fazer esses vídeos é tentar contra a preguiça que me domina. Eu preciso muito lutar contra essa preguiça. Às vezes eu sou muita preguiça e eu não consigo fazer esses vídeos. Mas eu vou tentar me empenhar e acho que o meu objetivo é lutar contra a minha preguiça. E se eu vou jogar Among? Não. Eu não curto muito esses jogos que o pessoal gosta de jogar assim. Fica famoso e todo mundo joga. Eu não sou desses tipos. Segunda pergunta, também outras perguntas, né? De novo pela Justin, a Real Guy. Que programa tu usa para fazer as suas animações? Bem, as animações, os vídeos assim de países firtícios. Eu uso o Sony Vegas, já aquelas pequenas animações. Eu uso um programa bem simples que é bem fácil de usar, que é o Pivot Animator. É um programa feito principalmente para fazer animações de Stickman, mas eu consigo facilmente fazer animações com frames e essas coisas. E é bem fácil de se usar e como eu já usava aquele programa há muito tempo, quando eu era pequeno, aprendi algumas técnicas de animação. Por isso que são aquelas coisas boas às vezes. E qual o meu país preferido, tirando o Brasil? Vamos lá. Eu tenho alguns países preferidos, mas eu acho que o que eu mais gosto é a Alemanha. Por questões da cibercultura, dessas coisas, a história, é um país que me toca. Faz um vídeo analisando o canal dos inscritos, falado por CMP. Talvez eu faça um vídeo fazendo isso, analisando os outros canais. Talvez, é uma boa ideia. Mas agora é só perguntas. E de novo uma pergunta. Não, não vou ler isso aqui não. Caraca, ele... Nossa, ele mandou um monte de pergunta besta. Talvez eu mostre aí na tela, mas é muito perigoso. CMP, se esse comentário tiveram 10 likes no mês, me tem que cantar a galinha pintadinha. Quantos likes tem? 5, rá. Parece que meus inscritos me amam. Perguntinhas feitas pelo sobrinho Marley. O que te fez gostar da história? Qual canal inspirou você? Gosta de vexologia? Acho que tu sabe o que é. Não sei, deixa eu ver o que é. Como é que se escreve? Ó, vocês estão vendo aí. Quase ao vivo. Deixa eu ver o que é. É tudo de bandeiras. Ah, tá. Bem interessante. Interessante, interessante. E o que tu vai fazer quando chegar a 1 milhão de inscritos? Qual a gente ama que você mais quer aprender? Ou se quer encercer com a profissão? Vamos lá. Vamos responder assim em ordem. O que te fez gostar da história? Muito bem. Eu sempre gostei da história. É um negócio que sempre me cativou. Saber da história. Acho que desde pequeno. Desde pequeno era mais... Conceitrado e acirmo, vamos lá. Documentários do que desenhos animados. Era um negócio muito interessante de ouvir isso. Pra mim a história é algo que reflete a imagem do ser humano. É o que mostra o que nós fizemos. E o que nós podemos ser em base da história. Pra mim o estudo da história é algo muito importante. E um canal que me inspirou muito foi o DGP Mundo. Eu lembro que quando eu conheci o canal dele... Antes de conhecer o canal dele eu já tinha uma ideia de tipo... Nossa seria muito legal se eu pudesse compartilhar um mundo de países. Tipo se eu pudesse criar meu próprio país. Bandeira, língua, história. E isso eu não conhecia as Contribolls. Nada sobre Mapping. Até que eu fui pesquisar. Vai que existe alguma comunidade que faça o mesmo que eu? E foi assim que eu descobri o DGP Mundo. E eu me encontrei. Foi nele que eu me inspirei. E decidi criar o meu próprio canal. E deu no que deu. Estou fazendo vídeos até agora. E sobre esse negócio da pixelologia. Eu acho que é bem interessante esse estudo de bandeiras, cara. Mas eu não tenho muito o que falar. O que tu vai fazer quando chegar a um milhão de inscritos? Isso se eu chegar... Bem, eu acho que quando chegar esse tempo eu já vou poder ser rico na outra... Mentira. Ah, eu creio que vai ser tudo de bom. Eu acho que eu vou continuar me imperando os vídeos. Provavelmente eu vou continuar como eu sou agora. Respondendo em todos os inscritos. E sendo que eu sempre fui. Eu gosto muito de conversar com vocês. Acho que é sempre coisa de canal pequeno. Eu não sei como é que tem um canal enorme desses. Não sei se dá muito trabalho. Mas eu achei que vou continuar a mesma coisa. Fazendo de tudo por vocês. E qual é o idioma que você mais quer aprender? Olha. Eu assim. Eu creio que o idioma que eu gostaria muito de aprender é inglês e espanhol. E se eu vou biar também italiano ou alemão. Que são línguas que também me fazem parte, pelo menos, da minha história. Você quer exercer qual profissão? Eu ainda não sei. Eu estou com muita dúvida nessa parte. Eu ainda tenho muita pressão sobre isso. Eu não sei muito bem. Esse negócio de você ter que escolher algo para fazer a vida inteira por muito tempo. Eu não sei o que fazer. É muito difícil. É muita pressão. Não dá pra pensar direito. Porque escolher um negócio pra vida inteira é quase... Quase impossível. Quando você é muito novo. E eu não sei ainda. Agora uma pergunta feita pelo meu sobrinho. Um sobrinho aprendiz. Perguntas. Músculo. Tu és ou não? Não, cara. Eu não sou. Eu acredito que essa seja a pergunta. Se você quer saber disso. Não, eu não sou. Você ama seus inscritos? Sim, cara. Eu vejo como vocês como vários amigos. Eu gosto de vocês. Sempre eu gosto de ler os comentários. As sugestões. Falar com vocês é muito bom. E pretende parar o canal? Cara, eu não sei. E às vezes vem na minha cabeça pra parar. Pra descansar um pouco. Mas assim, só descanso. Mas eu nunca vou acabar com esse canal assim de vez. A não ser que seja preciso. Por exemplo, do futuro. Que eu seja adulto. Essas coisas. As responsabilidades da vida adulta. Talvez eu pare com o canal. Mas eu não sei muito bem sobre isso. Mas até lá eu vou me empenhar muito. E você quer ir para um país? Se sim, qual? Bem. Acho que um país que eu gostaria muito de visitar. Que seria a Alemanha. Também coisas da minha história. É algo muito simples. Eu gosto muito da Alemanha. E gosta da chuva? Sim, eu amo chuva. Muito bom chuva. Sempre que chove eu falo amém. Oh, beleza. Muito bom chuvas. E quando eu revelar a seu rosto? Então, eu ainda não sei sobre isso. Eu não pretendo nunca revelar o meu rosto. Porque assim, eu acho melhor. Claro que vocês sempre ficam com esse negócio. Quer dizer, quando o tio deixa eu ver mundo na área. Mas eu acho que eu não vou me revelar o meu rosto não. Mas quando chegar a hora, talvez eu revele. Mas só vou falar. Não está muito próximo. Agora perguntas. Deixa eu ver outras perguntas. Posicionamento político feito por Antiturco. Então, eu não tenho posicionamento político. E eu não falaria também. Porque esse negócio de falar sobre política na internet não é algo comigo. Eu não gosto. Mesmo porque eu tenho conteúdo basicamente de política histórica. Eu não gosto de falar sobre esse negócio de posicionamento político na internet. Porque isso me faz ficar discutindo com as pessoas. E eu realmente não gosto. Aliás, eu saí de várias redes sociais por causa disso. E é algo que não me cai bem. Porque eu começo a discutir muito sobre isso. E na minha opinião, política não serve de nada na vida. Mas eu faço um conteúdo sobre isso. Talvez seja hipocrisia. Não sei. Mas vamos lá. Porque o Musbo é lindo. Então, cara. Eu não conheço o Musbo. Mas você está falando sobre mim. Muito obrigado. Se esse comentário tiveram siglor, eu tenho que cantar um pintinho amarelinho. Teve quatro. Nossa. Que bom que eu não teve cinco, cara. Que bom. Vocês me amam mesmo. Antiturco perguntou novamente qual o seu posicionamento. Biscoito. Pergunta feita pelo biscoito. Você prefere a monarquia brasileira ou a república? Cara, na minha opinião, eu prefiro a monarquia. É por uma simples questão natural das coisas. A monarquia é um sistema unicamente criado a partir do nada. Da natureza. Já a república e outros governos foram precisas. Mas, assim, discussões. Um negócio muito mais, entre aspas, racional. E, na minha opinião, por isso que eles não servem. Porque é muita teoria. Em pouca prática. Na minha opinião, a monarquia serve muito melhor. Porque é um sistema que provém da natureza. Quase todos os seres vivos usam da monarquia para sua sobrevivência. E, no caso dos, assim, de repúblicas, eu nunca vi. Por exemplo, um chimpanzé votando para presidente. Então, não sei não, cara. Eu prefiro a monarquia. Biscoito novamente. Você defende o movimento LGBT ou ancho-bubuzeira? Cara, eu não vou falar sobre isso. Porque é muito perigoso falar atualmente na internet como você pensa. Eu prefiro deixar pra mim essa questão. Então, de novo, pergunta feloto pelo biscoito. Você acha que o movimento Black Lives Matter é um movimento que defende as pessoas... Não vou falar essa palavra, mas pessoas negras? Ou acha que isso só serve para promover uma certa ideologia? Cara, eu acho que o movimento... Assim, a ideia principal do movimento é muito inspiradora. Faz sentido. Mas temos que lembrar que todas as vidas importam. Então, eu acho que o movimento não deveria ser apenas sobre... É... Um lado da... Da sociedade. Devia manter toda a sociedade. Porque é assim que se faz uma sociedade. União. E não divisão. Mas, B, você acha que foi certo o Lula ter apoiado sete ditaduras? Mais perguntas de posicionamento político? Ah, cara, eu vou te falar uma coisa. Eu não gosto dele, mas... Eu também não apoio ele ter apoiado sete ditaduras. Eu não tenho muito o que falar, mas... Eu não gosto dele. Mas, vocês que sabem. Você acha que o Castanharo, no vídeo que ele fez sobre fascismo... Então, acho que o fascismo é algo de direita ou de esquerda? Nenhum dos dois, cara. O fascismo é como se fosse um governo de um novo posicionamento. Que nem o nazismo, por exemplo. É uma terceira oposição contra tudo que existe. Esses dois sistemas que eu acabei de mencionar foram criados para... Unicamente destruir os dois opostos. Dizendo, não, nós temos um novo. Algo novo. Por isso que foi algo revolucionário na época da Segunda Guerra Mundial. Porque era algo novo. Não tinha... Eles não eram esquerda nem direita. O povo, entre aspas, né? Seguiam um novo. Algo novo que poderia mudar o mundo. Que nem foi com o socialismo, por exemplo. Ele chegou trazendo algo novo. Mas, sabemos o que deu. Mas, filho do DGP e filho da Murila. Bora fazer uma paródia de algo ruim? Talvez eu faça. Não sei. Um dia eu farei. Vocês vão ver. Um dia eu farei. E vai estar na minha intro. O nome é a intro. Kony. Que ideologia você segue? E tanques alemães e soviéticos? Cara, eu não sigo nenhuma ideologia, assim, de direita ou esquerda. Eu meio que já dei o que que eu sou. Mas, um monarquista. E tanques alemães e soviéticos? Tanques alemães. Os tanques alemães eram mais poderosos e mais resistentes. Soviéticos, então. Eram feitos na... Assim, em grande escala. Mas não eram... Com a melhor qualidade. E... Mundo esperto perguntou. A terra é plana, quadrada ou redonda? Redonda, claro. Sobrinho Marley. Quais são suas fobias? Então. Minhas fobias, assim. Eu tenho um enorme medo. De insetos. Principalmente insetos alados. Que voam. Eu não entendo. Mas é o que me dá muito pavor. Assim. Principalmente insetos grandes. Insetos pequenos até que não. Mas insetos enormes me dão muito medo. Eu devo ter insetofobia? Talvez. Eu não sei. Outra coisa que me dá medo é... É... Solidão. Eu... Não gosto de ficar assim. Lograr... É... Sozinho por muito tempo. Por exemplo. É... Em lugares escuros. De dia até consigo ficar sozinho. Assim. Caso. É minha casa de boa. Mas a noite eu não aguentaria. É algo que me deixa... Muito pavor. Prevendo ser uma mente... Ficar no escuro. E... Caio ST. Lucaio ST. Preparou o... Turma do Dudão. Ou Turma da Mônica. Olha. Turma do Dudão, cara. É um negócio muito legal. Mas eu prefiro a Turma da Mônica. Porque é algo que... É... Nostalgia, né, cara. E... Sem culpa... Você é inspirado no DGP? Mundo? Sim. Como eu disse, sim. Eu me inspirei no DGP Mundo. E o Mundo Esperto perguntou. Tu é? Como? Falei. Não, não sou. Todd ou Descal? Descal. Brasil ou Estados Unidos? Cara. Entre o Brasil e os Estados Unidos. É claro que eu vou estar do lado do Brasil, né, cara. Você achou que é a mesma estar do lado dos Estados Unidos? Na América? Claro que não. Reino Unido ou Portugal? Portugal, também questões históricas. Eu gosto de Portugal. Sempre gostei. E Segu perguntou. Faz um vídeo de países com reconhecimento limitado? É um bom tema? Sim, realmente é um bom tema. Talvez eu faça um vídeo sobre isso. E o Desperto também perguntou. Gosta de café? Claro. Eu amo café, cara. Se você me visse como eu sou no dia a dia... Ah, eu acho que a coisa que eu gosto de tomar é café e refrigerante. Argentina perguntou. Comida fria ou quente? Dependendo do tempo, fria ou quente? Mas eu prefiro comida quente porque esquenta, né? Bem, essas foram as perguntas. Bem, muito bom. Foram até que bastantes perguntas. Não foram tantas que nem na outra. Mas foram perguntas bem interessantes. Eu gostei muito de ler. Ah, por favor. Antes de eu terminar o vídeo. Eu gostaria que eu vou divulgar um canal. Que precisa muito da nossa ajuda, rapaziada. É o canal BrasilBall838. O link vai estar na descrição. Por favor, se inscrevam nesse canal. Ele é um canal muito bom, eu já vi. E infelizmente, se ele não completar 1.000 inscritos. Acho que até mês que vem, semana que vem. Ele, a mãe dele vai excluir o canal dele. Ele vai pedir ajuda pra mim. Então. A coisa que vocês ajudassem ele. É um canal muito bom. Faz fanarts. Essas coisas. É um algo bem interessante, assim, de se ver. E ele é bem legal. Ele já conversou aqui comigo no Discord. É um cara muito gente fina, cara. Então, por favor, se inscrevam no canal dele. Antes de terminar o vídeo também, eu gostaria de dizer a vocês que fizessem parte do meu servidor aqui no Discord. Must be Animations. Aqui temos muitas coisas. Aqui existe um paralelamento. Que no caso, não existe, né. Porque eu sou um ditador, um imperador absolutista. Mas, não importa. Aqui vocês vão ter vídeos novos. É, notificação dos vídeos novos. Teremos pesquisas também. São perguntas bem interessantes. Fazemos perguntas quase todos os dias. E é um negócio assim, pra passar o tempo. É algo muito legal. Temos interação. Que você pode conversar com seus amigos. Tudo mais. Cheats, posts, spam. Pra você postar um monte de M, né, cara. Desenhos. Mandem só nas fanarts. Artes. Tudo de bom, cara. Temos muitas coisas. Podem mandar seus países fictícios aqui nesse servidor. Podem divulgar você. Ou seja, vocês podem se divulgar. Podem divulgar seus vídeos. Até mesmo. Eu creio que outros servidores, né. Mas, vocês podem divulgar muitas coisas. Por exemplo, canais. Vídeos. Eu permito aqui no meu servidor. É um bom local pra você conhecer outros youtubers. Como eu. E fazer com que outros conheçam você. É algo bom. Também existe também um debate. Onde as pessoas debatem sobre qualquer coisa. Não exatamente apenas política. Mas muitas coisas. As pessoas gostam de debater aqui. Já temos 200 membros. Deixa eu ver exatamente o número. Aqui. Já temos 200 membros. Exatamente 201 membros. Por favor, façam parte do servidor. E venham fazer parte dessa bela comunidade. Sejam bem-vindos ao meu canal. Espero que tenham gostado do vídeo. E... Fui. 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 Fui.